O Fantástico está no ar. E convida você a pegar carona numa viagem super animada. A Caravana do Charme. O ônibus saiu de Brasília no início da noite de sexta-feira com destino ao Rio de Janeiro. Essas 40 pessoas vão enfrentar 1.200 quilômetros de estrada. Tudo para ir a um baile que acontece embaixo de um viaduto em Madureira, no subúrbio da cidade. E olha que essa festa aí começou um dia antes, na quinta-feira. Isso que está acontecendo aqui é o que mesmo? Um baile de charme. Quem acompanha a novela Avenida Brasil, está ligado no que é um baile de charme. Baile de charme! O pessoal do Bairro do Divino adora. Fica tranquilo, meu amor. Fica tranquilo, que esse baile já está dominado. O ritmo vem da música negra americana, a chamada Black Music. E o charme do charme é fazer coreografias pelo salão. Em Brasília, o Reduto dos Charmeiros é essa festa, que rola desde 2006. Qualquer um pode dançar charme? Qualquer um, basta ter boa vontade e soltar o corpo. Vocês estão pretendendo ir para o Rio? Exatamente. Nós vamos fazer o primeiro baile de charme em um ônibus no Brasil. O corredor virou pista de dança. E o baile sobre rodas, tá que tá. No charme! No charme! No charme! Tem até DJ tocando ao vivo. DJ, há quanto tempo você tá nessa balada? Eu tenho 49 anos de idade e toco desde os 8. Você já tinha feito uma balada dessa, tinha de viagem? Não, não. A primeira vez. Vai dormir, não? Dá mais. Dormi só segunda-feira. Enquanto lá em cima rola esse som, vamos ver aqui a ala da diretoria. À noite você dá pra dormir aí, né? Dá, mas ninguém vai dormir, não. Com certeza. 16 horas de viagem sem dormir? Será que eles aguentam? Parada para reabastecer. Ó o gelo, ó o gelo, ó o gelo. Já acabou o gelo? Acabou o gelo, rapaz. A cerveja tava muito quente. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando a música lá em cima, que daqui a pouco a gente, na hora que entrar, vai rolar o charme pesado. Agora a cerveja já tá gelando. Então, vocês não tão bem informados. Sabe o que que tá faltando? O que? Papel higiênico. Ufa! Estamos salvos. Papel higiênico. A festa pode continuar. Marinalva! Marinalva! Eu te amo, Marinalva! Ô, você é a Marinalva? Não, não. Tá em casa, Marinalva. Marinalva deve ter ficado chateada de perder a farra. Que foi noite adentro. Tarde de sábado. Olha o ônibus do charme chegando em Copacabana, Rio de Janeiro. E a festa continua. Já dormiu? Ainda não. Dormir pra quê, né? A voz já foi embora, senhor. Que voz? Pronto pra uma praia. Pronto pra uma praia. Na hora que molhar aqui, cê volta, cê volta. Não vai, não. Vai tomar caixote. Vai. Vai entrar aí em tudo quanto é lugar. Bom? É bom. Muito bom. Depois do batismo de Anacássia, claro que eles não iam perder a chance de fazer um show em pleno calçadão. É o aquecimento pra noite, o grande objetivo da viagem. O baile de charme do viaduto de Madureira. Mais de 24 horas de viagem depois, a galera continua na pilha, sempre animada e dançando. Rapidinho, eles dominam a pista. Eu tô achando que o pessoal que vem de Brasília tá ocupando mais o espaço do que o que o Carioca. Com certeza, a gente é assim, onde chega abre o espaço. Olha o DJ Jairo aí, botando o som. Valeu a viagem de Brasília pra cá. Valeu, apesar do cansaço. Tô sem voz, mas foi ótimo, foi ótimo. Muito, muito, muito bom, maravilhoso, não vou esquecer nunca. A empolgação não é à toa. Esse é considerado o melhor baile de charme do Brasil. Foi aqui que os atores de Avenida Brasil vieram aprender a dançar pra fazer bonito na novela. Quer saber? Resolvi entrar nessa também. Dá nada de acompanhar essa coreografia. Opa, acho que eu peguei o passinho. Charmeiro de primeira viagem. Tô oficialmente na caravana do Charme.